Maravilhosa! Boa noite TV Bar! Desculpa gente, eu tentei muitos em casa Fiquei muito tempo treinando Mas eu não consigo fazer igual a Miami Deve ser que eu não tenho essa voz De macho doido de peruca Eu não sou doida! Bom, quem me conhece Sabe que eu não sou comedy clean O meu forte tá em outras coisas Tipo Encher a cara Passar umas vergonha Beijar até meu bota pra chegar no queixo Mas isso vocês já sabem Isso vocês já sabem, né? Todo mundo sabe Bom, então sim Isso é um texto previamente ensaiado Se vocês gostarem meu nome é Aura E se não gostarem é Verona Hoje eu preciso contar pra vocês Do porquê eu botei o filme de terror Então, na real Eu fico tão horrorizada Que eu não consigo nem dormir depois de ver aquilo Não, eu não tô falando sobre a pirota da Dr. Morgan Então, foi assistindo o filme de terror Que eu tive a ideia de contar pra vocês Que eu tive a ideia de contar pra vocês Como seria a morte das concorrentes da Queens Se a gente tivesse um filme de terror Não sei porquê Já que eu já mulei dela Vamos começar com a Lana A Lana seria aquela que no início do filme Tá correndo, correndo do serial killer E acaba assassinada porque tropeçou E provavelmente na terceira pedra Não sei porquê A Velma A Velma é a que teria a morte mais escandalosa Aliás, dependência dela Ela ia passar o filme inteiro então Gritando pra ter filho Gritando pra ter filar Gritando pra roubar um banco Gritando pra comer Vocês já notaram o quão escandalosa ela é? Ela consegue ser mais escandalosa que a risada da Ravenna E sempre tem aquela que tenta fazer um acordo Com o serial killer Essa seria uma mamorna Oferecendo bebida Oferecendo droga Até uma mamadinha E tem a guimolade Gente É tão difícil eu falar mal Quando elas são suas amigas E é por isso que nesse caso vai ser bem fácil A Gui é aquela que seria raptada e ia começar a culturar ela Ia arrancar o nariz Ia arrancar o terceiro olho Ia tirar até a irmã dela e ela continua vida E ter bumbum A bumbum é aquela que a gente vê morrendo Mas sempre dá um jeito de montar no quarto dia E agora eu vou mostrar pra vocês quem eu seria em um filme de terror E ficar mais um pouco E eu falei Eu fiquei assim Mas ficava O que é isso? 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 O que é isso?